Canto no banheiro 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 Vai cuidar desse olho, vai. Você não vai inchar essa porra toda, vai lá. Valeu, capitão. Falou. Sem noção, né? Amor, perdi o clima. Não, tranquilo, relaxa. Amanhã posso te ligar no meu horário? Hein? Uhum. Mas eu quero você aqui de verdade. Quando é que você volta? Ah, eu tenho que resolver umas paradas aqui. Acho que um mês, dois meses, no máximo, tô aí com você, tá? Mas eu não vou nem avisar, vai aparecer de surpresa. Tá bom? Tá bom, então. Então, beijo. Te amo, tá? Te amo também. Beijo. O que aconteceu aí? O cara que você beijou tinha namorado? Cheguei lá na balada, a hostess fingiu que não sabia quem eu era. Aí um cara lá começou a falar um monte de merda pra mim. Falei umas merda pra ele também. E aí, porra, o cara bateu em mim como se eu não fosse ninguém. Rodrigo, você não é ninguém. Você sabia que tem um monte de gente, um monte de ator, músico, que tá na mídia há um tempão e que ninguém conhece? Tipo o Roger Gobet? Quem? Tá vendo? Mas é diferente. Eu tô há 11 anos fazendo isso. 11 anos. Gerando conteúdo, semanalmente, na internet, 11 anos. Tá, o seu blog já foi famoso. Mas hoje em dia, é uma outra geração que tá fazendo sucesso na internet. Você é um anônimo. E outra, você tá velho pra internet. Doendo pra caralho. A Xuxa é velha. Eu só tenho 30 anos. Tá, pra vida você não é velho. Mas pra internet, você já é o tiozão que é pra ver ou pra comer. Essa piada é boa. Ah, é. É muito boa. Tá vendo? Qualquer um podia ter te dado esse soco. Não, cara. Eu tô puto com aquela balada. Não vai ficar barato não. Eu vou xingar muito eles no Twitter, sabia? Ah, Rodrigo, você também, né? Você se apanha em cada argumento merda. Que argumento merda? Ah, isso é famoso na internet. Tipo, ah, e grandes bostas. Isso é tipo uma mini fama de alguém que não é ninguém. E aí você fala, Ai, meu Deus. Eu tenho não sei quantos mil seguidores. Ai, eu tenho não sei quantas mil visualizações. Foda-se. Qualquer vídeo de um gordo caíram também tem. E aí você se acha muito importante só porque cagou um monte de merda e aí veio um monte de gente e comeu a merda. Foda-se. Tô puto. E você claramente tá de TPM. Não, eu não tô de TPM. Eu só tô te dizendo a verdade. E tem outra. que tá me devendo 1.200 reais de aluguel. Você podia até não pagar pra entrar na balada, mas você ia pagar pra beber. Ai. Não, tudo tem a ver com o dinheiro. Essa é a grande verdade. Se eu não tenho relevância na internet, nenhuma agência vai anunciar comigo. Se eles não anunciam, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu corro o risco de voltar pro Mato Grosso, sabia? Passar o resto da vida tirando leite da vaca. Deus me livre. Deus me livre. Se eu soubesse escrever bem, eu escrevi uma série pra internet. Ué, por que você não escreve? Porque vai ser uma merda. Eu vou fazer um primeiro episódio legal, as pessoas vão gostar, vai subir a expectativa, e depois, no terceiro episódio, elas vão descobrir que é uma merda a série. É. Bom. O fim do mês tá chegando. Dá seus pulos. Eu preciso achar um jeito de deixar de ser um merda lá na internet. Eu preciso achar um jeito de conseguir dinheiro. Eu preciso achar um jeito de deixar de ser um anônimo. Canto no banheiro Sem vacilação Já ganhei dinheiro Na televisão Mas... Juliana? Quê? Você já ouviu falar em insulto vertical? Aqui é o caralho É o caralho